Olá, bem-vindos ao Alomorfe. Se tu já estudaste alto alemão, já deves ter passado pela palavra umlaut em algum momento. Se perguntares para um professor de alemão o que é umlaut, ele dirá, ora, umlaut são os dois pontinhos sobre as letras. Ele está certo? Bem, mais ou menos. Vamos hoje ao mundo das línguas germânicas aprender de uma vez por todas o que é umlaut. Se nunca estudaste alto alemão, nada trema. É um tremendo tema. É um tremendo tema. Vamos começar do básico. De onde vem umlaut? Qual a sua etimologia? Bom, umlaut vem do próprio alto alemão. Um, ao redor, laut, som. Agora, por que raios tem esse nome? O que é isto? Umlaut é um processo fonológico que é basicamente uma metafonia regressiva. Sim, parece nome de doença. Com um nome especial tradicionalmente dado quando se aplica às línguas germânicas. Abra uma exceçãozinha para o gótico. E o que significa uma metafonia regressiva? Bom, basicamente, é uma assimilação da vogal das características da vogal seguinte. Lembra das características das vogais? Se não lembra, está aqui o vídeo sobre o alfabeto fonético internacional. Então, as vogais têm basicamente a abertura da mandíbula, assim, a posição da língua mais para frente ou mais para trás, e o arredondamento dos lábios. Então, é basicamente esse quadrilátero das vogais que vocês devem se lembrar do vídeo do alfabeto fonético internacional, certo? O fenômeno Umlaut é conhecido por três mutações. A mutação I, A e U. Sendo que a I fecha a vogal anterior e frontaliza ela, ou seja, passa ela mais para cá e mais para cá. A mutação A abre a mandíbula. E a mutação U, normalmente, simplesmente arredonda a vogal anterior. Agora que vocês sabem o básico do que é Umlaut, vamos descobrir por que que nas aulas de alemão, nós aprendemos que Umlaut são os dois pontinhos. Por que é comum que essa seja a resposta? Por que que Umlaut é igual a trema? Por volta do alemão médio, se usava um E depois da vogal para representar Umlaut, o som afetado pela Umlaut. Então, isso aqui se leria E, o nome do famoso autor alemão Goethe. Ou seja, se representava com A, E, O, E, U, E. Com o tempo, passou-se a representar com um A com um E em cima, um O com um E em cima e um U com um E em cima. E esse E em cima, com o tempo, se transformou em dois pontinhos. E já que o alemão usava esses dois pontinhos para representar Umlaut, essa palavra Umlaut virou sinônimo de dois pontinhos em cima da letra, do famoso trema, um alemão trema. Ora, eu sei que não está ainda exatamente claro o que é Umlaut nas vossas cabeças. E, calma, vamos explicar agora. Vamos dar um exemplo muito clássico de Umlaut, que é o exemplo da palavra man, em inglês. Em proto-germânico, a palavra para homem é manas. E o plural é manis. Acontece que esse I no final causou aquela mutação aqui, fez com que esse A subisse para cá. O que acontece quando o A fecha um pouco? Ele vai virando E, E, I. Mas ele não chega até o I, ele só vem um pouco para cá por causa da mutação. Então, o que acontece é que esse A vira um A e depois vira um E. Por isso que, em inglês, a palavra man tem o plural com man. Essa parte no final aqui se perdeu com o tempo, mas é outro processo. Por isso que, em alto-alemão, é man e mena. Em islandês, é mother e men, o plural. Tudo não faz sentido agora? E é por isso que nós temos muitos plurais irregulares no inglês. Goose, guise, foot, feet. E nas outras línguas germânicas. Um exemplo para vocês que gostam de cultura nórdica é do proto-germânico ansus e ansis, Deus. A palavra ansus gerou os, que é Deus no nórdico antigo. E a palavra ansis, o plural de ansus, virou esser. Por causa do fechamento desse A por esse I. Esser. Por isso que o plural de os é esser. E o mesmo vai para o islandês moderno. Barn. O plural é børn. Do norte contigo, born. Vocês que aprendem alemão, alto-alemão, no caso, nós temos o proto-germânico boks e plural boks. Bok, no alemão, virou burr, livro. E o plural boks virou bicha. Porque esse I fechou esse O e levou-o mais para frente, transformando o O, que depois virou U em I. E, como sempre, o alemão marca um lot com o trema. Outro exemplo muito interessante é o do islandês. O verbo adthala, que significa falar. A conjugação é... Tala, thutalar, han, hun, thad. Talar, vid, tölum, vid, tali, ther, thair, thoi, tala. Vid, tölum. Tölum não é talum. Porque o U influenciou a vogal anterior, arredondou-a e transformou em tölum. Aliás, é interessante o caso do islandês, porque... Bom, o particípio passado masculino, singular, negativo, forte, do verbo adthala é tölum. Em que esse U influenciou esse e transformou também num U. E esse, por vez, influenciou no U e virou tölum. Ao invés de taladum, como se esperaria sem um lot. E agora, vós me perguntais. Dom Vitor, esse fenômeno só aconteceu nas línguas germânicas? Não. Esse é um fenômeno muito comum. Vamos falar agora dos exemplos na língua portuguesa. Comumente, em outras línguas, nós não chamamos o fenômeno de umlaut. Nós costumamos chamar de metafonia regressiva, porque é um processo em que o som muda e muda o som de trás. Então, o exemplo de metafonia regressiva no português é a palavra ele e ela. Eles vêm respectivamente no latim ile e la. Lembram-se do vídeo de pronúncia do latim que está aqui, aqui, que esse som i do i curto virou e no português. Então, as palavras esperadas seriam ele e ela. Porém, esse a seguinte influencia nesse e e, quando e abre, se torna e. Por isso, temos ele e ela. Ao invés de ela, que seria o esperado se não ocorresse o processo de metafonia. Outro exemplo em que o oposto acontece é a palavra metos. Metos viraria português medo. Porém, esse u no final, esse u fez com que é se tornasse e. Ou seja, o fechou, porque o u é uma vogal mais fechada. Então, o esperado medo, na verdade, é medo. Viram como tudo faz sentido? Medo. Com isso, vemos que tudo na língua tem uma explicação. Seja qual for a língua, é sempre uma explicação lógica do porquê certos fenômenos acontecem. E é trabalho dos linguistas descobrir isso. A origem do que está acontecendo e havendo na algo tão complicado que é a língua humana. E, se gostaste de saber o que é o Umlaut, de uma vez por todas, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, comenta qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer coisa. Seja o Alomorfe nas redes sociais e, como sempre, salve!